Cada ano de vida completada é uma vitória adquirida. Curta bastante a vida e aproveite o que ela tem de melhor para lhe oferecer. Não se aborreça com as batalhas perdidas, mas se alegre por cada vitória conquistada. Não deixe que nada impeça de prosseguir sua jornada, distribuindo por onde passa amor, carinho e simpatia. Talvez daí venha sua força para continuar lutando cada vez mais por seus ideais. Na sua caminhada, sempre buscou plantar boas sementes, como as sementes do amor, da amizade, de ideais e propósitos bons. Por tudo isso, peço a Deus que esteja sempre ao seu lado, guiando seus passos e iluminando seu caminho. Que ele te faça sempre muito feliz, tornando as pessoas que se encontram do seu lado capazes de lhe retribuir todo o seu carinho e dedicação. Que Deus lhe traga muita paz, saúde, amor e a realização de todos os seus sonhos e projetos. Parabéns! E muitas felicidades a você, pelo seu aniversário. Parabéns! Parabéns! Legenda Adriana Zanotto